Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 22 de dezembro, o Natal está chegando, o Natal está em cima, né? Hoje já 22, dia 24, é a véspera, exatamente o dia das festas, das confraternizações, das folias, enfim. Eita, mas o tempo passa rápido, né? Graças a Deus, que bom! Bom, nós colocamos aí no nosso caractere, né? Para melhor desempenho do JC 24 Horas, deixaremos provisoriamente grupo de WhatsApp. Por que isso? O nosso telefone, nosso WhatsApp, a gente usa, na verdade, para receber mensagens, receber informes, pesquisar, averiguar, investigar e transformar em informação. Portanto, é mais do que imperiosa a necessidade de que nós recebamos apenas esse tipo de informação. Ou seja, a cada subiu do WhatsApp, seja alguém me informando de algo, para que a gente possa ir atrás e transformar em uma matéria para vocês. Participando de grupos, o que acontece é toda hora um fio-fio. Porque são mensagens, são correntes, bons dias, piadas, aqueles demóticos, e uma série de coisas. E das duas, uma acontece. Ou eu fico toda hora conferindo, 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 ou então, às vezes, vem mensagem e eu não confiro, imaginando que não seja informação sobre algum fato. O recomendável é que, provisoriamente, eu me afasto dos grupos, me afasto, lamentando muito, mas eu tenho que dar conta do recado. Ou seja, dar resposta às mensagens que chegam com pautas de matérias para o JC 24 horas. Então, você que está nesse momento aí me acompanhando, que vai ver esse vídeo depois, e que faz parte de algum grupo que eu estou integrado, eu vou me afastar, peço minhas desculpas por essa imperiosa decisão, mas que num breve espaço de tempo, ou nós disponibilizaremos um telefone para participação de grupos e tudo mais, que é um telefone para o Temístico, e um exclusivo para o JC 24 horas, ou então vamos ver outra maneira melhor. Mas, por enquanto, principalmente nesse período de Natal, onde muitas coisas vão acontecer, coisas boas, é claro. E nós queremos também mostrar esse lado, as confraternizações, os eventos sociais diversos que fazem, essas campanhas solidárias, nós queremos registrar também. Muita gente tem mandado mensagem e imagem dessas campanhas, então nós queremos divulgar todas, e para isso pedimos a permissão de vocês, como se diz a casela, para me retirar de alguns grupos de WhatsApp. Por que eu digo alguns? Porque a família a gente permanece, e outros mais, né? Mas um pequeno número. Para você ter ideia, eu acho que eu faço parte de uns 15 grupos de WhatsApp. Sou muito feliz de participar de todos eles. Mas, enquanto isso, para que vocês não fiquem sem informação, mande no PV, nós vamos, esse nosso semana, nos debruçar só em criar linhas de transmissão. Essa linha, como vocês sabem, é aquela lista com 250 nomes, 250 nomes, e que você bota a notícia naquela lista, e automaticamente as 253 pessoas recebem. Então, vocês vão continuar recebendo nossas notícias, mas individualmente. Nós vamos mandar de maneira coletiva, não em grupos, mas na lista de transmissão. Então, você manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp aqui, né? 9997-9333. Aí, diz que até mesmo que eu sou fã de tal, quero ser incluído na sua lista de transmissão. Então, você vai receber nossas informações. E, ao mesmo tempo, qualquer coisa que você souber nos grupos, manda para a gente no PV, no privado, que eu não vou estar no grupo. Tá bom, meu amigão? Tá bom, minha amiga? Feito o pedido, feito também o pedido das desculpas por ter que sair, né? E agora é hora de abraçar os amigos que estão acompanhando o JC. Meu amigo Edmilson Xavier, Bom dia, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Rapaz, ontem eu participo de umas três confraternizações. Minha garganta tá aqui, né? Eu também brinco, eu também me tive no fator de frente, essa hora, pancada, casa cheia. Viu? Abração para o meu amigo Edmilson Xavier, minha amiga Maria Cleonice, direto de Brasília. Bom dia. O que ela diz aqui? Feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde, paz. Aqui eu te desejo direto de Brasília. Ô, meu amigo Edmilson Xavier, um abração. Adoro você. Toda vez que eu encontro com o nosso amigo ali, que eu mando um cafezinho no Dario, eu pergunto, cadê minha amiga Maria Cleonice? Abração para você, minha. Foi um prazer enorme ter conhecido você. Espero que você venha aqui no final de ano. Não sei se está previsto aí na sua agenda, mas se não vier, não demora muito a vir por aqui não, viu? Nós gostamos muito de você. Meu amigo Hernandes, tudo bom, meu amigo? Um abração para você. Tudo de bom? Felicidades. Outro cabra aí que eu gosto. Minha amiga Orminda Angélica, um abração. Muito obrigado. Bom final de semana para você. Minha amiga de Estelho, essa cadeira que ativa do JC 24 horas, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, está bem? Minha amiga Nedino também, essa é gente fina. Sempre acompanhando o nosso trabalho, muito feliz, nós agradecemos. aqui no WhatsApp, um excelente trabalho, ele falou, né? Meu amigo Lua Fonseca, minha amiga Nailia, enfim, muita gente que acompanha o JC, muita gratidão da nossa parte por cada um de vocês, e seis minutos de conversa, vamos encerrar por aqui. E lembrando, vou me afastar dos grupos de WhatsApp, por esse período de Natal, as mensagens que venham no PV, e as informações também sobre a concorrência que você souber em grupo, mande no nosso privado, e nós vamos devolvê-lo conforme a notícia na nossa lei de transmissão. Que Deus abençoe este sábado. Só para não deixar de falar em polícia, está vindo agora para Floriano o bidongo. O bidongo, ele foi preso na cidade de Nazaré do Piauí, sob o mandato judicial, e o motivo da prisão é que ele, a principal suspeita de ter feito o arrastão em Barão de Grajaú, onde levou vários objetos, inclusive um carro de uma família lá, em Barão, e em Floriano ele é suspeito de ter assaltado a exerção de um cabo e espancado brutalmente esse militar. Claro que ele não fez isso só, né? Que ele é super-homem, ele fez com a ganguezinha dele. Mas agora ele está em Rosas, vindo de Barão, de Nazaré do Piauí, para Floriano. Eu vou encerrar aqui o bate-papo e vou lá para ver se eu registro a chegada do bidongo na central de flagrante. Portal JC, 24 horas, peraí, deixa eu ver se tem mais gente que tem. Meu amigo Francivaldo Ramos, bom dia a todos telespectadores do JC 24 horas. Francivaldo, abração para você, tudo de bom. Meu amigo Naira Araújo, feliz Natal para você também, meu amigo Naira, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. O Ricardo acabou de entrar, ainda não deu bom dia, mas daqui a pouco o seu abraço para todos nós. Portal JC 24 horas, com você.